Olá, bem-vindo ao meu canal, me chamo Cleide e hoje, neste vídeo, vamos finalizar o nosso presépio. Eu, neste vídeo, vou ensinar a fazer esse menino Jesus e também a estrela cadente, tá bom? E se você ainda não viu o vídeo que eu ensino a fazer o presépio, os animaizinhos Maria e José, eu vou deixar todos esses vídeos aqui na descrição deste vídeo, tá? E se você quer aprender a fazer esse menino Jesus e a estrela cadente, vem comigo. E para começar, vamos fazer a manjedoura. Eu já tenho essa prontinha, tá? Vou mostrar pra vocês como eu fiz. Eu vou utilizar 7 gramas de massa. Eu tenho aqui a massa de biscuit marrom bem claro, mas você faz aí a cor que você quiser. Eu fiz essa minha mais escura, tá? Eu vou fazer essa só pra demonstrar pra vocês como é fácil, tá bom? 7 gramas de massa, sova bem, faz uma bolinha, um rolinho, um cilindro. Achata nas pontas, assim. E no meio, com o indicador, dessa forma. Fazendo uma cavidade. E depois, ajusta dos lados, assim, ó. Deixando retinho, né? E procura deixar no formato retangular. Pronto, gente. Olha que simplicidade que é fazer a manjedoura. Não precisa ficar muito certinho. Deixa eu... Procura deixar um tamanho ideal, como eu fiz aqui. E pronto. Aí já tá feito aí, tá bom? Essa tá mole. Eu vou utilizar essa que já tá durinha, né? Porque é importante esperar secar. E com a massinha marrom. Eu tenho aqui o marrom misturado com um pouquinho de amarelo, tá? Eu fiz aqui uma bolinha. Não pesei. Eu vou olhar o tamanho, de acordo com a minha manjedoura, tá? E vou abrindo assim, ó. Dessa forma, gente. Olha. Pronto. É muito simples também. Faz um formato oval. E agora, com uma estequinha faca, é só ir marcando em volta dela. Dessa forma aqui que você está vendo eu fazer. Olha que simples, gente. Agora, é só colocar no meio. Aperta somente na parte de dentro. Eu não tô passando cola, porque essa minha massa está mole. Ela já está colando na manjedoura. Mas se você preferir, bota uma colinha só no meio, tá? Só dentro da manjedoura, tá bom? E agora, vamos fazer o Menino Jesus. Eu tenho aqui uma bolinha de massa. Vou ver pra vocês quantas gramas, tá? 1.6, 1 grama e meio. Fiz a bolinha. Vou dar uma leve achatadinha. Achar todos os lados de leve, deixando assim, gente, ó. Agora, vou marcar aqui no meio a área dos olhos. Muito simples, gente. Assista o vídeo todo que você vai aprender, tá bom? Olha, gente. Eu fiz aqui a cavidade dos olhos, só mesmo pra marcar onde é pra ficar, pra não errar. E agora, marquei com a canetinha, tá? Vou pintar os olhos e as sobrancelhas de marrom, tá? O ideal é fazer isso aqui quando a massa secar, tá bom, gente? Mas como eu tô gravando aqui, eu achei melhor fazer logo. Vou fazer a cavidade para o nariz, uma bolinha de massa bem pequenininha. Boto uma colinha e já está aí o nariz do nosso Menino Jesus. Olha que simples, gente. Agora, vamos fazer a roupinha. Aliás, o lençol, né? Eu vou utilizar aqui uma massinha azul, tá? Mas se você quiser, pode usar a branca também. Aí, ó, fiz aqui. Essa massinha deu 2 gramas e pouco, né? E agora, vamos marcar aqui o lençol dessa forma, fazendo esse relevo. E aí, gente, já está pronto o nosso Menino Jesus. É muito fácil. Se você não sabe fazer, se você tem dificuldade, faz esse modelinho aqui que é muito simples. Você faz vários ao mesmo tempo. Muito simples mesmo você fazer o seu, tá bom? Totalmente manual, sem necessidade de utilizar molde, tá? Você pode fazer vários ao mesmo tempo. Aí, gente, eu vou fazer o cabelinho. É só um rolinho, ó, de massa marrom. Aí, faz aqui uma cobrinha, né? E enrola dessa forma. Passa uma colinha bem em cima da cabecinha. Cola somente na ponta embaixo, assim, ó. E deixa em cima só, sem estar colado, tá? Vai só ajeitando. E aí, já está pronto quase, né, gente? Vamos só fazer agora as orelhinhas. Que é duas bolinhas de massa bem pequenininhas também, ó. Tão pequenas que eu tô pegando com palitinho de dente, tá? Se você quiser também, pode fazer o seu Menino Jesus maiorzinho, tá bom? Aí, ó, eu vou utilizar aqui essa estequinha e aperto atrás, dessa forma, e faço uma... Dou uma empurradinha em cima. E aí, já está pronto, Menino Jesus. Vamos usar um blushzinho pra dar uma corzinha, né? Um rostinho dele, passando nas bochechas e um pouquinho na testa. Veja como é fácil fazer esse bonequinho. Gente, agora vamos começar a fazer a nossa estrela cadente, que é muito simples. Eu tenho aqui a massa de biscuit natural, gente. Ela não é tingida, não é branca. Eu tenho aqui esses dois pigmentos da Ridley's. Esse é o fluorescente amarelo. E esse aqui é o luminux, que ele brilha no escuro. E esse reage à luz negra, tá? Que é o fluorescente. Com a massa natural, ela não está tingida de branco. A minha estrelinha vai ficar dessa cor aqui, que é o amarelo, o fluorescente, tá? Aí, ó, é muito forte esse pigmento, tá? Eu vou utilizar aqui mesmo a tampa, né? Na tampinha mesmo. Só um pouquinho já vai ser o suficiente pra tingir esse pouco de massa que eu tenho aqui. Mistura bem essa tinta na massa. Agora, vamos colocar esse outro pigmento. Esse que vai fazer a nossa estrelinha brilhar no escuro, tá bom? Ela vai brilhar no escuro. Lembrando que pra brilhar no escuro, é necessário dar uma carga com a luz. Pode ser a luz do sol ou mesmo a luz comum que você tem em casa. Até mesmo a luz do seu celular. Você pode deixar um pouquinho no sol, tá? Deixar um tempinho, uma meia hora, pegando um solzinho ou mesmo focando a luz em cima. Pode ser dessa estrelinha, quando estiver pronta. E quando estiver no escuro, ela vai dar um brilho, parece uma lanterna. Só porque não vai clarear também, né, gente? Só aquele brilho mesmo que fica um espetáculo, tá? No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês. Aí, gente, eu já solvei bem essa massa, tá? E vamos iniciar a nossa estrelinha que é muito fácil. Você vai ver, você vai fazer totalmente manual. Vamos ver quantos gramas leva essa estrela. Essa minha estrelinha tem 1.2, 1 grama, 1.2, né? E agora eu vou fazer essa maiorzinha. Essa eu vou fazer com 2 gramas. Apesar que quando secar vai diminuir também os gramas, né? Porque ela aqui tá molhada, tá úmida, né? E eu vou fazer também ela mais gordinha, tá? Gente, olha como é fácil fazer essa estrelinha sem um molde, sem cortador. Muito simples. Primeiro você sova bem a massa. Faz uma bolinha dessa forma, achata, como eu fiz aqui, ó. E faz 5 beliscões, tá bom? Deixa eu surgir. Faz 5 beliscões. Olha só como é que faz. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Muito simples, gente. Presta bem atenção. Vai treinando aí que você vai conseguir fazer a sua estrelinha. Várias estrelinhas ao mesmo tempo, tá bom? Sem necessidade de um molde. Lógico, molde não... É importante você ter um molde pra você fazer sua produção. Mas se você não tem, esse aqui é a melhor forma que você pode estar tendo. E vamos dar uma caprichada aqui na nossa estrela, tá? Empurrando aqui esses meios com uma estequinha roliça e só ir ajeitando, ó. Pra ela ficar bem certinha, tá? E aí, ó. Olha que simples. Quantos minutos eu levei? Acredito que menos de um minuto. Pra fazer essa estrelinha. Olha que fantástico. Ficou maiorzinha. Eu quis fazer ela maior. Mas quando ela secar, vai ficar quase do mesmo tamanho dessa outra, tá bom? Talvez fique ali com um grama e meio. E para finalizar a nossa estrela, ela não pode faltar a cauda, né? Porque é a estrela cadente. Aí, pra isso, eu vou utilizar uma massinha da mesma cor, tá? Solvei bem essa massa, fiz uma bolinha e vou fazer uma coxinha dessa forma aqui, alongada. Tirar um pedaço pra não ficar muito grande. Eu não quero essa cauda muito grande, que seja proporcional à minha estrelinha. Fiz essa estrelinha, é, essa coxinha alongada. E nessa parte mais gordinha, mais larga, né? Faço essa abertura, puxando uma ponta pra um lado e pro outro e afinando assim, ó. Tá? Vou dar um movimento nessa cauda, jogando assim, ó, pra cima. Veja, o tamanho tá bem proporcional. Vou puxar mais um pouquinho essa ponta pra ela ficar pontudinha, né? Se preferir, gente. Eu acho melhor fazer assim. E para colar, eu vou apertar essa pontinha aqui, ó. Assim, puxando. Dessa forma. Deixo mais fina e coloco a estrelinha em cima aqui. E passa uma colinha branca. Espera secar, tá? Vamos passar aqui uma colinha branca. Se você preferir, pode também ser uma cola instantânea, tá bom? Eu acho melhor passar a colinha branca. Cuidado pro brilho não passar pra cauda, o brilho da cola não sobrar, né? Senão fica muito feio. Aí, gente, ó. Está pronta aqui a estrelinha cadente. Deixa secar pra depois colar lá no estábulo, tá? Finalizar. Muito fácil, muito simples. E se você gostou aí, gente, já adianta aí seu like aí pra mim, tá bom? Eu vou apagar aqui a luz e mostrar a vocês, ó. Ela no escuro, como é que fica, gente. Olha que fantástico. Lembrando que eu já dei uma carga na luz. Eu joguei a lanterna em cima. E deu assim, ó, essa carga. E ela ficou, ó. Com esse brilho no escuro. E aqui está pronto o nosso presépio, tá? Eu vou mostrar mais uma vez a vocês essa estrelinha brilhar no escuro, né? Eu já carreguei ela na luz do sol. Olha, gente, que lindo que ficou, pessoal. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês a luz negra. Uma luz ultravioleta. Pra ver aqui o reflexo que dá nessa... Onde eu usei o pó fluorescente, tá? Nessas plantinhas que eu botei aqui, ó. Tem o pó fluorescente. E a estrelinha também com esse pó fluorescente. Tchau, 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 tchau.